E aí pessoal, tudo bem com vocês? No videozinho de faxina hoje Tava faxinando a varanda da minha casa hoje Como vocês podem ver O sol tava bem quente E varri daqui e varri de lá E vamos pra varanda da lateral Que dá a continuação Até a área de serviço Terminei de varrer Agora eu vou passar o pano Eu optei por passar o pano Que é mais rápido por conta das crianças E se eu jogar água nesse chão As criançadas vem tudo pra escorregar no chão Nunca vi, vocês não podem ver água Sou nova aqui no Youtube Peço que vocês se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem com seu amigo Sua amiga Que goste desse tipo de vídeo Peço também que deixem a opinião De vocês aí nos comentários Sugestões de vídeos Quero agradecer a cada um Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado E esse foi o resultado Espero que tenham gostado E aí E aí E aí E aí